Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala eu ia trazer mais um vídeo pro canal E hoje, a gente vai tá continuando como liberar o hit, né? Então, né, a gente tinha parado lá numa missão, lá, vamo lá, né? Vamo lá Então, né, antes de tudo já dá like pra comprar uns pão de queijo bem bom E dá like pra comprar mamadeira pras crianças Dá like pra tudo Que existiu no planeta Então, né, agora, a gente vai tá continuando essa série ali Como liberar o hit, né? É parte, parte 13, eu acho, no lugar E agora, vamo tá pegando um carro, né? Droga, eu não queria pegar esse carro Anúncio, bem legal Então, né, voltando aqui Meu Deus, nasceu dois carros É porque eu vi duas propagandas, velho Sem querer Eu cliquei de novo Beleza, vamo vim aqui Já sem enrolação nesse vídeo Vamo pegar esse carro aqui, ó Vamo marcar lá Vamo, pra ir lá Pra, né, pra... Então, né, eu poderia ter usado o Dudibolt, mas eu sou um preguiçoso O Dudibolt é meio que... O Dudibolt é um pouquinho, é um pouquinho lento, hein? Então eu gosto de usar esse carro aqui Pra todo lugar que eu vou Vou na academia, vou usar esse carro Simples assim Meu Deus do céu, eu sei voando Meu Deus, eu tô chocado, passado Beleza, né? Então a gente vai tá vindo aqui, ó O Russo é resistente a tudo, sabia? Resistente até um carro Capot... Tentando capotar ele Pra quem não entendeu Não é capotar o carro Um carro tentando capotar o Russo Pra não ter onde fazer o Russo cair Beleza, blá 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 Agora a gente vai ter que quebrar essa gangha pau Pera aí, pega aqui, ó Pegar agora, agora essa gangue já era, velho Vem se meter com o Mosso Vai sofrer as consequências A base da bazuca Por que que é a base da bazuca? Porque tem que ser a base da bazuca Você nunca viu alguém usando uma bazuca Pra resolver problemas? Ou você é burro? Mas cadê essa farm, hein? Pera que eu tô procurando a farm Aqui fica essa fazenda maldita Agora nós vamos lá meter Meter o louco lá Tacar o louco lá Ó, e já vou chegar, ó Uns carinhas vão tá meio que por ali, né? Vamos ver Eles tão agachados ali Tão rezando Fazendo o que? Pelo amor de Deus Errei Bala de bazuca Vai O que que eu quero acertar esses caras, velho? Ah, não, vou ter que acertar Bora, mata Feito o que, ó Vem Vem, então, vem Vem, então, que eu tô, mano Na cabeça Morre Droga, eles tão atirando Toma, morreu Morre Droga, ele tá vindo Ai, droga Eu mesmo ia me explodir Vou matar ele Esse Ele tá atravessando a montanha Toma Eu consegui matar ele Beleza, eu consegui matar ele Eu consegui matar ele Propaganda, né? Pra ele viver nessa bola Beleza, voltando aqui Eu acho que consegui passar isso Agora a gente vai tá Sabe o que fazendo? Vamos tá indo ali nos russos de novo Pra gente conseguir passar e matar esses caras Consegui morrer Meteu o almoço, esses caras Agora vamos Vem aqui de novo Seus russos, filha da mãe Peraí, gente Eu vou mostrar meu rosto mais uma vez Peraí, pô Tá virada essa câmera Ponto, agora sim Peraí que a câmera tá virada, mano Aê Peraí, pô Ficar em cima do mapa Não posso ficar muito Ficar em cima do mapa, não Ó, eu estou em cima do mapa Então eu vou dar uma Uh Preciso conseguir me ver Beleza Eu preciso Eu preciso ir em algum lugar, velho Ficar em algum lugar Ficar aqui em cima mesmo Ó, mas daí vai ficar A propaga na seta, né? Deixa eu dar que eu ficar, velho Do the force em um cantinho Pra ficar? Tem Beleza Aqui tá bom Tá ótimo, na verdade Pena que fica aparecendo meu dedo, velho Não gosto disso Beleza A gente vai tá vindo aqui, ó A gente vai tá Beleza Agora eu vou tirar meu rosto Imagina se ficasse desse tamanho a tela Quase engolindo Do minha A imagem inteira Não, né? Então Agora a gente vai ter que tirar uma foto Da jaula Do crew Do crew, não Do hit Pra poder liberar ele Né? Então eu vim aqui Agora a gente vai tá vindo aqui, ó Gente, o do the force tá com multiplayer, né? Eu vou trazer um vídeo de multiplayer Mas eu achava que o multiplayer ia ser assim Tipo Entrar Tá ligado? Entrar no mundo do outro, sabe? Entrar no mundo do outro e Basicamente Jogar no mundo do outro Irritar o outro Fazendo coisas Tipo O outro tá querendo Tipo Liberar o hit Eu quero liberar o hit O cara fica atrapalhando Ia ser muito bom Brincadeira Não ia ser tão bom não Só pra desgraça Meu Deus O carro bugou, véi O carro bugou O carro Meu Deus do céu Do nada ele entra na parede O cigarrinho gosta, hein? De entrar na parede Que se bate muito forte Nossa, ó Bati numa pedra Cai aqui Parei Para, para Quando a gente vai ter que Tirar uma foto Do Da sala do Criu, né? Eu recomendo você Ó Eu recomendo você Você só botar Bota no número Ó Não é pra tirar uma foto Do Criu Tipo Uma foto assim Não É pra tirar uma foto Do número Da sala dele Pra você que não sabe inglês É pra tirar o número É pra tirar a foto Do número Da sala dele Tipo É 404707 Bora É essa Esse é o número Bora tirar a foto Pronto Tipo Por que Esse negócio Salvar o progresso Tipo Eu não quero salvar o progresso O jogo daí Seria Sacanagem, né? Porque Você tá fazendo a missão Pra 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 Liberar o Hit E tal Mas fica Aparecendo isso Como se tudo Que dizesse Liberar o Hit Ou se fosse assim Eu não quero Liberar o Hit O jogo Sara Que mosquito Desgraçado Para Ele atrapalha Meu vídeo Se Foda-se Também Beleza Agora a gente vai Lá no Criu Criu Vagabundo Fica Fazendo missão Pra gente Agora É pra Pegar Táxi Carinha De Táxi Agora Ó Agora A gente vai Ter que Pegar Carinhas De Táxi Você vai Ter que Pegar Carinhas De Táxi Eu Recomendo Que você Que você Treine Um Pouquinho Pra Não Bater Em Nada Tá Ligado Pra Nada Se Atrapalhar Tá Ligado Você Não Pode Ir Muito Rápido Também Que Pode Bater Em Várias Coisas E Isso Te Atrasa Então Se Você Se Faltar Duas Horas Você Dá Deslike Pra Liberar O Hit Mas Se Der Poucas Hora Se Eu Consegui Liberar O Hit Bem Que Você Não Conseguia Não Sabia O Que Tinha Que Fazer Agora Esse Momento É O Seu Momento E Agora A gente Vai Tá Vindo Aqui Tinha Outro Carro Meu Eu Botei Dois Carro Aqui Eu Encho Agora Agora Deve Ter Que Pegar Três Pessoas Tá Ali Aqui Três Pessoas De Tacos Tá Escrita Ali Drop Três Tem Que Pegar Três Pessoas De Tacos Então Eu Vou Ficando Com Esse Vídeo Por Aqui Se Querem Partir Quatro Dá Muito Like E Se Inscreve Pra A gente Chegar Os 200 Inscritos Por Favor Gente Eu Confio Em Vocês Tem Que Fazer A Um Por Um É Só Vocês Comentarem E Tá E Tá Show Ó Eu Vou Dar Coração No Comentário De Você Eu Vou Ser Amoroso Já Com Coração Eu Vou Ser Amoroso Mas Se Você Não Se Inscrever Na Porra Do Vídeo Daí Não Dá Né Você Tem Que Se Inscrever Senão Não Vai Ganhar Coração Se Inscreve Você Que Gosta De Ganhar TV Lá Que Aquele Aquele Cara Super Famoso Ele É Muito Legal Eu Gostei Do Canal Dele Sabe É Just Screen E Just Screen É Um Negócio Muito Legal Então Se Inscreve Lá É Isaac TV Não I TV Não I V Não Não Me Lembro O Nome Do Canal Dele Mas Se Inscreve Lá E Ó Ó Ó Fiquei Muito Feliz Por Ter Ganhado Eu Admiro Os Trabalhos Que Ele Faz Com Ice Screen Tipo Tipo O Que Vai Aparecer No Ice Screen No Ice Screen 4 No Ice Screen 6 É Muito Daora Então Se Inscreve Lá Um Beijo Tchau